A MUTE SINCONE Sai de GENPULU Solta a putaria porra Quem tem que dizer puio? Tá ligado A MUTE SINCONE A MUTE SINCONE A MUTE SINCONE Rapaziada tá muito devagar A MUTE SINCONE Se tu manteve o pão A MUTE SINCONE A MUTE SINCONE A MUTE SINCONE A MUTE SINCONE Nas cabeça feia Os alvos tão meio grande A MUTE SINCONE 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 Tá na treta, rasga na treta Ô moleque fogu na buceta Toca na trita, rasga na trita, o moleque fogo na bucita, toca na trita Toca na trita, toca na trita Aê DJ Puyo, solta a putaria porra Tava de sincone, de sincone, de sincone, de sincone Rapaziada tá vindo de vaga Tava de sincone, de sincone, de sincone Da cabeça, a fé, os aus também o dote Tava de sincone, de sincone, de sincone, de sincone Toca na treta, rasga na treta, o moleque fogo na bucita Toca na treta, toca na treta, rasga na treta, o moleque fogo na bucita Toca na treta, toca na treta, toca na treta E aí DJ Buyu, solta a putaria porra Toca na treta, 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 parabéns Obrigado.